Vocês me pediram pra saber sobre, né, sobre os olhos dele. E eu tô trazendo também algumas dicas sobre o ouvido, porque ele também teve otite, tá, gente? Teve otite. Ele ficou bem malzinho, gente, dessa última vez. Além dos olhos também, ele tava com o ouvido bem inflamado. Então, a gente teve que cuidar também. Então, vai aí mais uma dica para os ouvidos, tá? Olá, bem-vindos de volta ao canal. Tudo bem com vocês? Gente, eu vim nesse vídeo hoje esclarecer uma dúvida da nossa inscrita, a Débora Andrade. Ela me perguntou quais foram os remédios que eu dei pro meu cachorrinho naquele vídeo. Eu sugiro que vocês, para acompanhar esse vídeo aqui, que vocês assistam o vídeo lá. O vídeo Úlcera em Cães, tá, gente? Lá tem um recadinho muito importante pra vocês, o que pode dar úlcera no seu cachorrinho. E tem também algumas dicas que eu passo lá. E também é importante pra você poder acompanhar esse vídeo aqui, que eu vou falar pra vocês. Tá bom, gente? Então, eu vou sanar a dúvida dela quais os remédios que eu usei, tá? Eu vou fazer, gente, da seguinte forma. Eu trouxe a receita aqui pra vocês verem, tá? Pra vocês verem, com certeza. Não só ela teve dúvida, muitas outras inscritas também tiveram dúvidas. Então, tá aqui. Só que eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou falar pra vocês os remédios que eu administrei, tá? E sugiro que vocês, pra saberem pra que serve cada remedinho, qual foi a dosagem que eu dei, tudo certinho, eu vou colocar no blog, tá, gente? Eu vou colocar o link do blog aqui embaixo pra vocês, onde eu vou especificar tudo direitinho, pra vocês irem lá ver. Inclusive, eu coloco lá pra vocês também a receitinha, tá? Pra vocês poderem ver direitinho. Tá? Porque foram muitos remédios. Tem uma listinha básica aqui, gente. Então, vai ficar difícil explicar um por um, pra que que foi, como foi. Então, o vídeo vai ficar muito extenso, vai ficar muita coisa chata, tá? Eu vou falar direitinho como foi, o que foi, como foi. E depois vocês vão lá pra vocês verem direitinho. Principalmente, gente. Principalmente por causa das dosagens, das dosagens. Não adianta você querer administrar uma dosagem pro seu bichinho, que é grande, a mesma que eu administrei pro meu pequenininho. Não vai resolver, tá? E não adianta administrar a dosagem, o meu corpo grande, o meu pequenininho. Você vai matar ele, tá bom, gente? Então, isso é muito importante. Eu tô falando isso porque eu tenho muito cuidado de alguém administrar algum remédio que não seja bom, que... Tá, gente? Então, por favor, muito cuidado, tá? Remédio é perigoso até pra gente. Até pra gente, tá bom? Em primeiro lugar, gente, o que ela receitou pra mim aqui, ó... Fiz o outro também. Fiz o outro, gente. O meu já acabou, tá? Mas eu trouxe um parecido. É uma loção parecida com essa, tá? Só que é muito mais potencializada o fiz o outro pra poder tratar lá dentro do ouvido. Tanto que você tem que aplicar lá dentro, que é diferente desse, se quiser que você não pode aplicar. Você tem que molhar o algodão e chacoalhar. Você não pode aplicar lá dentro. E o fiz o outro, não. Você tem que aplicar lá dentro, tá? Pra depois você massagear bem, massagear, massagear, deixar agir e depois você limpa com o algodão, tá? Então, esse daí eu precisei fazer isso por cinco dias. Eazotique. Gente, o eazotique é um remédio maravilhoso também para os ouvidos. Os ouvidos, tá aqui. Tá? E o aplicador dele, gente, é excelente, excelente pra você aplicar no ouvido do seu cachorrinho, tá? Esse daqui eu tive que iniciar ele no sexto dia. Depois, depois, a cada 24 horas, por sete dias, eu tive que aplicar isso aqui no ouvido dele, porque tava muito inflamado, tá bom? Essa foi outra coisa. Também não faz parte dos olhos. Tô chegando. Tá? Foi a ranitidina. A ranitidina é pra forrar o estômago, porque os remédios que a gente vai administrar neles, eles machucam o estômago, né? Até a gente, quando tá tomando algum antibiótico, alguma coisa, dá enjoo, dá gastrite, dá azia. Então, em primeiro lugar, é... A ranitidina, tá? Sim, vou aproveitar aqui pra falar pra vocês sobre a ranitidina, tá? Eu nem sei se eu devia estar misturando aqui nesse vídeo, gente, mas vamos abrir um parênteses aqui, porque é importante, tá? Uma seguidora me perguntou lá no blog, porque eu falei sobre o chá de boldo, sobre os cachorros que vomitam e tal, e ela me perguntou sobre o chá de boldo, se isso ajudaria o cachorrinho dela que vivia vomitando com gastrite. Gente, o boldo, nesse caso, não ajuda, tá? Abrindo um parênteses aqui, não ajuda. O boldo é pro fígado, mais especificamente pra um alívio de um estômago com enjoo. Mas pra gastrite, o boldo, ele não funciona, gente. Pra gastrite, eu administro ranitidina no meu cachorrinho, tá? Ele tem também muita gastrite, ele vomita aquele líquido branco, espumoso, às vezes ele vomita aquele líquido amarelo do fígado também, a bile, né? Mas, normalmente, é por causa da gastrite que ele tem estomacal. Ele sempre teve, desde muito pequenininho, tá? Só que a ranitidina, eu dou a ranitidina líquida. Só que a ranitidina líquida, pra quem não sabe, ela... Ela dá um negocinho aqui na garganta que faz engasgar. Eu não sei explicar pra vocês, mas é uma coceirinha aqui, uma secura na garganta que engasga. Então, pra que não aconteça isso com o seu cachorrinho, tá? Eu indico pra vocês, eu sugiro pra vocês colocar um pouquinho de água, misturar um pouquinho de água antes de administrar pra eles. Porque aí não vai acontecer deles engasgarem. Porque a primeira vez, gente, que meu cachorro engasgou, eu pensei que eu ia morrer junto com ele. Ele puxava a ar, ficava, nossa, desesperado. Eu queria respirar, queria desesperar. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz com o meu cachorro? E não foi eu, gente. Foi o remédio, tá? Foi a ranitidina que fez isso. Então, eu sugiro pra vocês, se você já administra a ranitidina líquida, tá? Então, coloca um pouquinho de água, que aí não vai acontecer mais isso. Tá bom, gente? Por isso que eu quis abrir esse parênteses, tá? Pra já responder a nossa seguidora também. E pra falar pra vocês, porque nesse caso você vai precisar administrar a ranitidina. Então, é importante você saber disso, pra você não passar o mesmo susto que eu passei, tá? Foi administrado pra ele também o MaxiCan, tá? Eu dei um comprimido pra ele a cada 24 horas por 4 dias, tá? É uma embalagem que vem apenas 4 comprimidos, tá bom? O MaxiCan, eu vou especificar também no blog pra vocês, pra que ele serve, tá? Esse aqui eu não me lembro dele direito, porque ele foi um processo rápido, assim, de 4 dias só. Diferente dos outros que eu tive que dar muito mais dias. Tá bom, gente? E o Brasil Colírio, tá, gente? Tá aqui, ó. Ele já até acabou. É um... É como se fosse um remedinho, assim, de você segurar e aplicar, tá? É o Colírio, um Colírio. Todo mundo sabe como que é Colírio, ó. Esse aqui. Ui! Esse aqui, ó. Dobrazinho. Dobrazinho. Ai, meu Deus, para a caixinha. Ó. Tá? Esse aqui. Uma gota em ambos os condutos, né? Temos os olhos. A cada 8 horas, por 7 dias, também. Tá bom, gente? Colírio. E Regencel Pomada, também para os olhos. Foi o que eu usei pra ele. Regencel. Tá? Foi uma pomadinha também nos olhos, a cada 12 horas, por 5 dias. Tá? Dando um intervalo pro Colírio. Tá? Esse aqui eu apliquei uma gota, uma gota, a cada 8 horas, por 7 dias. E esse aqui, a cada 12 horas, por 5 dias. Então, o que que eu fazia? Eu pingava o Colírio nele, dava um tempinho, depois eu ia lá e passava a pomada. Tá? No outro dia, a mesma coisa. Porque um a cada 12 horas, e o outro a cada 8 horas. Tá? O que mais? De pirona. Ela também receitou de pirona, porque ele sentia tanto a dor nos olhos, como a dor no ouvido. Tá? Sim, outra coisa que eu não falei. O ouvido, né, gente? O ouvido. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes, o ouvido, não adianta só colocar o remédio por fora, tá, gente? Eu usei o remédio, tudo direitinho, como ela falou, limpei e fiz tudo que foi, né? Depois de uns dias, a inflamação no ouvido dele voltou. Tá? Voltou e voltou muito forte. Eu precisei dar o anti-inflamatório pela boca. Tá? Mas, se vocês querem saber o remédio, que eu tô sempre tratando ele pros ouvidos, sempre não, né? É uma maneira de falar, porque em algum momento da vida, com certeza, o nosso cachorrinho vai ter uma altite, né? Uma inflamação de ouvido, né? Normal, a gente tem também. Então, assim, sempre que ele tem esse tipo de probleminha, eu trato ele, gente, com o Zelotril, tá? Não sei se vocês conhecem, ele é o Enrofloxacino 50MG. Gente, esse remédio aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Até pra pele, ele cura probleminhas de pele. Nossa, gente, muito bom. Eu vou colocar também pra vocês lá no blog, pra vocês verem melhor sobre esse remédio aqui. Ele é muito bom pros nossos cachorrinhos. Tá? Então, é esse aqui que eu administro nele, Enrofloxacino. Tá? Já que nós estamos falando de remédios aqui, então, já falei aqui pra vocês nesse vídeo sobre os olhos, e sobre os ouvidos, e falei também sobre a ranitidina, né? Pra quem tem gastrite, né? Má digestão. Tá? E aproveito também pra falar pra vocês, se você não é inscrito, também que você já se inscreva no canal. Se você já é inscrito, pra você ativar a notificação, porque eu tô com outro vídeo aqui, muito bom, gente, pra falar pra vocês, do Mentruz, que eu tô administrando também no meu cachorrinho. Gente, essa planta, ela é maravilhosa pros nossos pets. Maravilhosa. Vocês não tem noção. E eu vou contar pra vocês, todos os benefícios que tá causando pro meu cachorrinho. É muito bom, gente. Bom mesmo, gente. Tá? O que eu quero falar pra vocês é que só tá sendo difícil de eu... Tá? Eu não sei vocês, gente, mas eu costumo, ó, sempre que eu vou no veterinário, eu vou no médico, pra mim mesma, sempre o receituário, eu sempre marco aqui em cima, ó. Tá? Fica uma dica aí pra vocês, pra vocês saberem depois do que se trata a receita, porque às vezes a gente guarda a receita, que é muito importante guardar, né? Porque depois a gente não lembra, qual foi aquele remédio mesmo? Que eu tomei pra quê mesmo? E você não lembra. E se você tem a receitinha guardada, você tacou marcado aqui, ó, você sabe pra que que você guardou. Como eu falei pra vocês, agora vocês vão lá pro blog, que lá eu vou colar lá direitinho pra vocês, vou especificar a receita, a dosagem, tudo certinho, porque aí fica mais fácil de você administrar no seu, né, e com cuidado também. Tá bom, gente? Então, fiquem de olho aí no canal, que eu vou trazer esse vídeo pra vocês, falando sobre o mentruz, o mastruz, o erva de Santa Maria, é assim, o nome que são, são designados, é essa planta medicinal maravilhosa, muita gente conhece. Tá bom, gente? Então, fica ligadinho no canal, que vai ser o próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado aqui das dicas que eu dei, se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentem aqui embaixo, que eu respondo pra vocês, e é isso. Tá bom, gente? Curte, compartilha, se inscreva no canal, isso é muito importante pra divulgar o seu novo vídeo, e ajudar muitos cachorrinhos, muitos gatinhos, e muitos donos de pets, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, e até logo. Tchau! Tchau!